Caio, bom dia. Bom dia. Estou namorando há três semanas. Uma mulher maravilhosa. Pouco tempo, temos nos identificado muito bem. Legal. Ela recentemente conheceu Jesus e tem se dedicado a aprender a palavra de Deus. Então o que a gente está escrevendo é um homem. É o namorado, é o cara. Por esses dias nós fomos visitar uma igreja, Caio. Uma dessas que tem revelações. No final do culto, na hora onde começam as tais profecias, o pastor local perguntou o nome dela e depois disse a ela que era para sair fora da minha vida porque eu serei a ruína da vida dela. Olha o cara falou, Jorge, na lata. Pastorzão, olha minha filha, sai fora. Saímos de lá sem entender nada. Ele vai ser a ruína da sua vida. E chega aqui para mim que eu te aconselharei. Eu queria saber, ela é bonita? Ela deve ser o cara, né? Jovem, fortosa. Tem mulher feira, realmente ele não vai falar isso. Eu nunca vi. Você nunca viu, né? Nunca vi nenhum pastor, nenhum profeta tentar separar baranga de homem. Não, baranga vai ser feliz por essa vida. Geralmente eles abençoam as barangas. Sei. Mas quando é linda, bonitinha, gostosinha, não sei o que, em geral eles dizem que não vai dar certo. É, Caio. Não vai dar certo. Deus tem coisa melhor para você. Aí bate no peito. É, Caio. Deus tem coisa muito melhor para você. E aí, mesmo quando o cara não tem a coragem de pegar, mas ele quer que ela faça parte de uma espécie de harém emocional dele. Sim. Tem esses platonismos. Harenzinha emocional. É, tem os haréns emocionais. O cara não pega, mas ele adora saber que tem umas ideias que ocultuam e são lindas. E se ele quisesse, ele poderia pegar. E quanto menos elas ficam sem marido, sem namoro, sem noivado, sem relacionamento, mais contentes os caras ficam. Braulio, isso tem mais do que mato. Isso aí é igual mato. Tem pastorado de igreja. É, tem pouco mais do que mato. Pouco mais. Tem pastorado de igreja, o povo sabe. E a pastorada sabe. E os que estão me ouvindo agora, que conhecem os seus próprios corações, sabem quantas vezes já fizeram, já se sentiram assim, já fizeram intervenções perversas, diabólicas, demoníacas e carnais. Em nome de Deus, por causa de pulsões esquisitas do coração. Vocês sabem. E aí? Pois então, saímos de lá sem entender nada, sabe? Uhum. Incrivelmente, Caio, ela não se abalou. Uhum. E ainda disse que não ia confiar em palavras de homem algum. Sim, Deus. Uhum. Nós estamos bem. Amém. Decidimos não pisar mais nesse tipo de terreiro. Ainda bem, né? Demorou. Pois é. Ô, Caio, aí tem uma... Mas fica a dúvida, né? Uhum. Que dúvida. O que fazer nessa situação, Caio, nessa situação? Foi de Deus? Que foi de Deus, cara? Como é que quem diz o que ele disse me faz uma pergunta dessa? É, porque o cara fica com aquele troço. Que foi de Deus, rapaz? Para com isso. Ou então não me dissesse o que você disse antes, que saímos tranquilos, decidimos não pisar mais nesse tipo de terreiro. Graças a Deus, ela não ficou impressionada. Aí você vem... Caio, é de Deus ou não é de... Ah, aí me dá vontade de desistir, de jogar a toalha. Pelo amor de Deus, rapaz. Que idiotice é essa tua, cara? Ou a primeira parte é verdadeira da tua interpretação, ou então você está esquizofrênico. Porque quem diz o que você disse antes não vem com essa conversa agora. Caio, é de Deus ou não é de Deus? Ah, Jesus, me dá forças. Me dá forças, Senhor. E aí, brother? A amiga escreve aqui, Caio, eu estou participando agora desse programa, mas tem temas que eu preciso comentar. Eu tive uma profecia dessa também, sabe? Ah, é? Aos 15 anos de idade. Hum. Em relação ao meu marido. Ah. Estamos juntos há 10 anos, uma alegria tremenda. É, né? Ah, profecia, o cara falou aqui. Mas não foi por causa da profecia. É só porque ela e o marido têm uma química legal. Independente. Gostam um do outro. Falam as linguagens certas. Se completam. Acontece com um ateu. Que não recebeu profecia nenhuma, mas adora a mulher dele. A mulher gosta dele. Nessa mesma hora, tem budistas espalhados pelo mundo que amam as suas mulheres. E as suas mulheres aí, eles não receberam nenhuma profecia. Eu viajei agora de Amsterdão pra cá, eu e Adriano, e atrás da gente tinha uma menina brasileira, que nós demoramos a perceber que era brasileira, por causa do biotipo dela. Ela era muito branca, cabelo vermelho, pintado. E era piercing que saía daqui, do meio da bochecha, aqueles piercings levinhos, da boca, do nariz, do olho, do lado de cá. Meu Deus. Lá de cá, mas todos de joinha, pequenininha. Não eram aqueles grandões, não. E ela é uma mulher bonita. Jovem bonita. Sentado com ela estava o marido, que é um desses moicanos europeus. Cabelão bem moicano, que faz aquele do Neymar virar um cucurutinho de nada. Um moicanasso, todo pintado. E ele sim. Meu Deus, cada piercing que a orelha tá riada até aqui. A largador. Dos piercings do lado de cá, do lado de lá, no nariz. Aqui, aqui, pra lá. E ele é uma tatuagem só. Você olha, só vê tatuagem. O tapete, mano. É. E ela, que é uma moça bonita, também já tá cheia de marcas de tatuagem. Com eles, dois filhinhos. Um garotinho de uns sete pra oito anos. E uma menininha de uns dois. Olha, eu nunca vi um pai mais atencioso aos filhos do que aquele cara. O vôo inteiro, ele é tão atencioso que ele chega a chatear as crianças. Que tinha horas que eu dizia pra Adriana, se ele deixar essa criancinha de dois anos, três horas quietinha, ela vai dormir. Mas ele não aguentava. Ele beijava ela, ele cheirava ela, ele não sei o que. Ele cuidava dela. Ele via se ela tinha feito cocô. Ele via se tinha xixi. E tal. Ia pra cá. Ele pegava o outro garotinho. Aí puxava o plugue do som. Enfiava no nariz do menino. E o garoto. Mas olha, ele ficou doze horas se divertindo com os dois filhos. E a criancinha de dois, até às vezes, até chorava desnecessariamente. Só porque ela tava cansada e queria uma folga. Mas o cara era legal pra caramba. E a mãe também super legal. Um casalzinho ótimo. Agora, olha o estereótipo. Quem olha pra aquele estereótipo, com categorias religiosas, faria o possível até pra tirar as crianças deles. Se só chegassem os dois juntos... Achava que era digno de conselho tutelar. De conselho tutelar. E olha, ótimos. E não tiveram profecia nenhuma pra se casar. Mas me parece que ele é apaixonado por ela. Eu a vi beijando a boca do cara durante o voo. E olha, que eu não vou ficar olhei pra trás. Mas toda vez que eu levantava pra descansar, tava ela dando uns beijinhos nele. Ele agarrando ela. Os filhos no meio. Ninguém recebeu profecia. Vocês são os idiotas. Venderam pra vocês essa ideia de que felicidade conjugal é fruto de bênção de igreja, de pastor, de cerimônia e de profecia. Tudo mentira. As pessoas mais infelizes que eu conheço são casais de igreja. E as mais felizes que eu conheço são aquelas que não receberam profecia nenhuma, mas se gostam com verdade, com sinceridade, com transparência e com prazer sem culpa. O resto, minha gente, é mentira, é engano. Não caiam nessa. Você quer ver uma prova disso? Leia o livro de Cantares. Cantares de Salomão na Bíblia. Não tem a menção do nome de Deus uma única vez no livro, o único livro que fala do começo ao fim, sobre entendimento, amor, completude entre homem e mulher, não menciona o nome de Deus. Porque homem e mulher não é uma questão de Deus, o homem e uma mulher. É a questão de um homem e uma mulher. Desde o Gênesis. Quando o homem tinha Deus, não tinha pecado, não tinha culpa, estava tudo bem, mas o coração dele não estava completo. E o Senhor disse, não é bom que o homem estava só, porque Deus reservou no coração do homem um lugar que nem Deus quer ocupar. É um lugar que tem que ser ocupado por um homem, por um amigo, por um próximo, por uma relação igual. Entendam isso, isso não tem nada a ver com religião. É uma bondade e uma graça de Deus espalhada sobre todos os humanos, sobre toda a face da Terra. O resto é só superstição religiosa. Vem e vê TV. O canal é você.